O meu menino Jesus, o meu menino tão belo, logo vieste nascer na noite do caramelo. O meu menino, 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 filho da Virgem Maria. Três palavras disse a Virgem, quando nasceu o menino, vim de cá, meu anjo douro, meu sacramento divino. Vim de cá, meu anjo douro, meu sacramento divino. Alegra-se os céus e a terra, cantemos com alegria, que já nasceu o menino, filho da Virgem Maria. Que já nasceu o menino, filho da Virgem Maria. Entrai, pastores, entrai, por este esportal sagrado. Vim de adorar o menino, entre as paninhas deitado. Vim de adorar o menino, entre as paninhas deitado. Alegra-se os céus e a terra, cantemos com alegria, que já nasceu o menino, filho da Virgem Maria. E já nasceu o menino, filho da Virgem Maria. Nossa Senhora faz meia, as agulhas são de luz. Alegra-se os céus e a terra, cantemos com alegria, que já nasceu o menino, filho da Virgem Maria. Alegra-se os céus e a terra, cantemos com alegria, que já nasceu o menino, filho da Virgem Maria. Esta noite venturosa, se nasceu o Salvador. Os anjos em harmonia, deram ao céu o clamor. Alegra-se os céus e a terra, cantemos com alegria, que já nasceu o menino, filho da Virgem Maria. Que já nasceu o menino, filho da Virgem Maria.